Vamos ver o que as cartas tem para hoje para os famosos. Vamos ver o que as cartas tem para hoje para os famosos. As pessoas têm me pedido para o Valcouto falar muito sobre a Mayara, da Mayara e Maraísa. Vamos ver o que as cartas falam sobre a Mayara, da Mayara e Maraísa. Vamos ver o que tem para a Mayara, da Mayara e Maraísa. Atendendo a pedido de vocês, eu vou falar sobre a Mayara, da Mayara e Maraísa, ok? A Mayara, da Mayara e Maraísa, gente, ela está carregando um Egun junto dela. Valcouto é um Egun. Um Egun é um espírito desencarnado, um espírito que morreu. E esse espírito está acompanhando essa menina e eu tenho trazido isso, não é de hoje. A Mayara, da Mayara e Maraísa, está carregando um Egun junto com ela. Energia negativa de um espírito morto. Alguém que morreu e que esse alguém está acompanhando a Mayara, da Mayara e Maraísa, tá? Isso eu posso afirmar para vocês com toda certeza do que as cartas estão a me mostrar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus seguidores. Não vai demorar muito tempo, não vai demorar muito tempo para não ter mais Mayara e Maraísa. Eu vejo um fim de ciclo envolvendo a dupla Mayara e Maraísa. Existe um corte espiritual envolvendo a Mayara e Maraísa. Eu vejo um fim de ciclo para a dupla Mayara e Maraísa. E eu não vejo que esse fim de ciclo demore, não. Existe um fim de ciclo para a dupla sertaneja Mayara e Maraísa. Se elas não se cuidarem, se a Mayara e Maraísa não se cuidarem, as cartas me dão um fim de ciclo para elas. Enquanto uma das irmãs está emagrecendo muito, a outra pode entrar num grau de obesidade. Então enquanto uma está emagrecendo, a outra pode vir a engordar. Pode vir ter problemas emocionais, hormonais e alguma coisa ligada a isso. Ligado às irmãs gêmeas Mayara e Maraísa. O problema de Mayara e Maraísa é espiritual. O problema que envolve a vida de Mayara e Maraísa está ligado à espiritualidade. Então o que eu posso adiantar para vocês. O que envolve a Mayara e Maraísa está ligado à espiritualidade. Então eu vou ver já algo ligado à espiritualidade envolvendo a Mayara e Maraísa. Então ligado a Mayara e Maraísa está envolvendo o que? Algo ligado à espiritualidade. Então as gêmeas precisam tomar um pouquinho de cuidado. Porque existe algo aí que não é legal envolvendo a Mayara e Maraísa. E agora eu vou falar também, que muita gente vem me pedindo, Valcouto, fala para a gente. Você disse que nós vamos perder um apresentador de TV e como que vai ser isso? Vamos dar uma olhada no que as cartas falam, tá bem? Ó, a primeira carta. A primeira carta confirma que nós vamos perder um apresentador de televisão da Rede Globo. Um apresentador de TV da Rede Globo. Um apresentador conhecido de televisão. Ele é da Rede Globo. Gente, e ele precisa tomar muito cuidado que ele tem um problema muito sério no sangue. Este apresentador de televisão, que ele é muito conhecido. O Faustão não é mais da Rede Globo. Esse apresentador de televisão, que é da Rede Globo, eu vejo um problema ligado ao sangue. Ligado ao sangue. Então eu vejo esse apresentador, ele tendo um fim de ciclo. Então assim, ele pegou de repente uma pneumonia, uma gripe muito forte, alguma bactéria muito forte. Isso pode levar esse apresentador de televisão embora. Então eu vejo que isso pode trazer, ocasionar algo que não é legal para esse apresentador de televisão, tá? Eu vejo esse apresentador tendo que tomar muito cuidado. Vai ter muita conversa. Vai ter muita conversa ligada a isso. Mas muita conversa ligada a isso mesmo. Então eu vejo que esse apresentador precisa se cuidar. E se cuidar muito, muito, muito. Tá certo? Paula Fernandes. Cantora sertaneja Paula Fernandes. Tem que tomar muito cuidado também com o acidente. Atenção, Paula Fernandes. Muito cuidado com o acidente, acidente aéreo, tá? Se você for fazer alguma viagem, for fazer alguma coisa, toma cuidado com o tempo. Toma cuidado com o tempo. Toma cuidado com viagens curtas. Viagens que você precisa viajar de avião pequeno. Toma muito cuidado, Paula Fernandes. Toma muito cuidado com o acidente envolvendo avião pequeno. Avião pequeno. Tem uma dupla sertaneja chamada Henrique e Juliano? Tem. Henrique e Juliano. Eu vejo o Juliano. Ou é o Henrique? O mais moreninho, qual que é? O Henrique ou o Juliano? Gente, o mais moreninho é o Henrique ou o Juliano? Fala pro Valcô. Quem que usa barba? Eu pensei que seja o Henrique. Deixa eu ver se tem a foto dele. Mais moreninho ou Juliano? O Juliano precisa tomar muito cuidado que ele tá com uma carga negativa junto dele. Eu vejo uma carga muito negativa envolvendo o Juliano, do Henrique e Juliano. Então eu vejo que ele pode ter problemas. Problemas sérios aqui. Até problemas ligados à saúde, como vejo também, quebra de contrato envolvendo shows. Então eu vejo que ele precisa tomar muito cuidado. Porque ele pode ter alguns problemas sérios em consequência da carreira dele. Eu vejo que ele precisa tomar muito cuidado, tá? Eu vejo ele vai passar... Gente, vocês vão ouvir o que o Valcô está dizendo. Esse moço, dessa dupla sertaneja do Henrique e Juliano, ele vai passar por problemas parecidos com os problemas do Zé Neto. Ele vai passar por problemas parecidos com os problemas ligados do Zé Neto. E os problemas dele também é espiritual. O problema desse moço também é espiritual. Alguém querendo derrubar ele. Alguém querendo derrubar esse cantor dessa dupla sertaneja. Tem alguém querendo derrubar ele. Então ele precisa agir com uma certa cautela. Ele precisa tomar cuidado em relação a isso aí. Atenção, Goiânia! Atenção, Goiânia! Minha Goiânia! Atenção, Goiânia! Vocês poderão... Ai, Valcô, você só está falando coisa ruim. Mas, gente, eu tenho que trazer alerta. Goiânia vai perder um... Vai perder um filho de Goiânia, hein? Tem um acontecimento acontecendo com um cantor de Goiânia. Atenção, Goiânia! Mas, Valcô, Goiânia tem um mundo cantor. Só que esse é famoso. Esse é famoso, meu bem. Esse cantor, ele é muito famoso. E ele mora em Goiânia. Olha isso. Está tendo fim de ciclo para esse cantor. Tem um fim de ciclo na vida deste cantor. Que ele é de Goiânia. E esse cantor, gente, ele é casado com uma loira. Esse cantor, ele é casado com uma loira. Esse cantor, ele é casado com uma loira. Ai, Valcô, mas tem vários cantores em Goiânia casados com uma loira. Mas esse, ele é muito conhecido. Esse, ele é muito conhecido. E ele precisa tomar muito cuidado. Mas, muito cuidado mesmo. Porque ele pode vir ter problemas muito sérios aí. Principalmente problemas ligados às pernas, tá? Algo que vai acontecer aí ligado às pernas. Gente, preciso me preparar. Porque eu estou saindo para a viagem daqui a pouquinho. À noite, vocês fiquem ligados. Eu vou deixar, eu vou deixar aqui nos meus stories em cima. O, como fala o Giovanni? O link para vocês acompanharem minha live. Tá bom? Um beijo. Eu amo vocês. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto